E vão falar que o RB hoje tem as malandras Não é cartel de Sinaloa, mas o rebelde banca Menino do morro não viu o rei, mas sim o cara Pra quem não dava nada, RB não perdeu suas asas Preitaine, pras pudeluma, Malibu pra tropa E o cordel na sintonia, trabalhando a mil por hora O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul Ou será que tá pelas belezas de Paissandu? Anjo rebelde pra corte, firma o forte pros cara O terror de MG que tem conceito na quebrada RB pra elas, que paga de mercenária Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca a marcha O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul Ou será que tá pelas belezas de Paissandu? O pai tá on, o pai tá cheque, o pai tá com a nata Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca a marcha O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul Ou será que tá pelas belezas de Paissandu? O pai tá on, o pai tá cheque, o pai tá com a nata Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca a marcha Vida de cartel, não é doce como mel Tu é rodeado de falsos amigos e periguel Só quero as rotiguel, no estilo Rapunzel Tipo linda por dentro, mas por fora Arlequina fel Pra hoje coquetel, um beck e um terel Longe dos pobremidos, cabeça de papel Liga no meu fiel, meus menino menestrel Que pra mim vale troféu e no crime sou um bacharel Um bip no nextel, sinta liga no motel O RB não quer ser réu, nem ficar jogada ao léu Então vem pra minha Babel, que eu tiro o seu véu Nessa minha vida candestina, eu te levo até o céu O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul Ou será que tá pelas belezas de Paissandu? O pai tá on, o pai tá cheque, o pai tá com a nata Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca a marcha O pai tá em Malibu, o pai tá em Istambul Ou será que tá pelas belezas de Paissandu? O pai tá on, o pai tá cheque, o pai tá com a nata Quer sentar no meu carona, pegar no câmbio e troca a marcha